Manda a brasa. Pessoal, boa tarde. Complicado. Pessoal, boa tarde. Desde já é um prazer estar aqui novamente na Campus Party fazendo uma palestra e falando um pouco do trabalho. Agora na segunda edição, só vou dar mais uma vez de parabéns. Aqui a gente não acompanha na frente não, né? Só aqui mesmo. Tranquilo. Então a empresa é a Movie Games. Vou fazer uma pergunta rápida aqui. Aqui quem desenvolve games? Você já conhece aqui essa galera. Quem gosta, quem joga, quem é gamer? Rapaz, essa galera está muito viciada. E quem quer ser um empreendedor da área de games? Muito bem, isso aí. Então é isso. Meu nome é Jai Souza. A Movie Games, ela fica lá no Parque Tecnológico da Bahia. Vocês conhecem o parque? Quem aqui conhece o Parque Tecnológico? Está faltando mais divulgação, né? Pronto. Estão convidados. Toda quarta-feira é só quem quiser fazer visita ao parque. Toda quarta-feira é só ligar para a coordenação. Eles abrem lá para visita e fazem o contato com as empresas. Lá tem diversas empresas de diversas tecnologias. Não só de games, mas outras tecnologias também. É que é bem interessante para conhecer. A Movie está lá no parque há mais ou menos quatro anos. É quase a idade da Movie. Somos um pré-adolescente aí. E a gente hoje está no primeiro andar. E a gente está ampliando a empresa por conta de alguns negócios que a gente está fazendo. E algumas propostas da empresa. Como eu falei, meu nome é Jai Souza. Sou o fundador da Movie Game Studios. Antes da Movie, eu era coordenador de tecnologias no Senai Bahia. E lá pude desenvolver diversas tecnologias. Tanto de games, simuladores, realidade virtual, realidade inventada. Trouxe muita coisa aqui para a região. E além de ser o fundador e o CEO da Movie. Produtor, designer gráfico, artista gráfico e assim por diante. Algumas das atividades que eu já exerci. Que exerço ainda um pouco menos por conta da administração da empresa. No Senai eu pude desenvolver um dos primeiros jogos em 3D aqui de Salvador. Que foi o Livro dos Sonhos. Era um jogo educacional. Foi junto com a Uneb. Então quem quiser depois conhecer, eu acredito que ainda esteja disponível esses projetos. A Uneb, no período, ela fez um jogo chamado Triad. E o Senai, no período, estava desenvolvendo. Foi em 2007. Se não me falha a memória. A gente estava desenvolvendo o Livro dos Sonhos. Então foi um projeto bem interessante. Que a gente começou a perceber essa movimentação do mercado. Eu já venho nesse mercado desde 2004. Foi quando eu comecei a me interessar pela área de arte. Pela área de tecnologia. E me passaram aqui. Games made in Bahia. Acho que tem tudo a ver com um pouco do tema que a gente desenvolve em nossos projetos. Alguém aqui já conhecia a Movie? Não? Pô, não sei, cara. Pô, legal. Vocês conhecem a Movie, né? Então, beleza. Então, está aí. Quais os motivos de investir no mercado de games? E o outro que eu não li, mas acho que vocês leram, né? Os personagens... Estão levando esse conteúdo cultural para os personagens que a gente cria nos games. Então, um dos projetos que a gente tem desenvolvido lá é o M1 Infectados. Esse a gente já tem levado para diversos eventos. Essa é uma proposta que nasceu primeiro para ser um jogo... Não era para a realidade virtual. Vocês conhecem o óculos de realidade virtual? Quem esteve na campus passado aqui? Só? Não é mesmo? No ano passado, a gente trouxe aqui Asa Delta, Montanha Russa... Quem foi na Asa Delta no ano passado? Pegou aquela fila? Foi o cara? Rapaz! Então, é isso. O M1 Infectados é um dos projetos que a gente vem... É um jogo comercial. A gente tem levado já para alguns eventos, fazendo testes. É um jogo bastante grande, assim, de produção. Mas a gente vai desenvolvendo... Assim, com uma certa preocupação para sair algo bem legal. A gente tem mudado, pivotado um pouco desde o início de quando a gente fez o conceito do projeto, até hoje. Como eu falei, o projeto não era para a realidade virtual. Por conta da gente já estar desenvolvendo algumas tecnologias para outras empresas, para a realidade virtual. A gente começou a trabalhar esse projeto e aí teve que mudar, principalmente, o código. Aí mudou tudo. Uma das coisas que a gente fala sempre dos projetos, que a gente traz elementos da cultura regional para os games, os produtos que a gente desenvolve, é que esse game está ambientado lá no Parque Tecnológico e nas redondezas ali da Paralela. E o personagem principal, ele tem uma roupa especial, onde ele está infectado por um vírus alienígena. E ele vem do espaço... Esse vírus vem através de uma nave espacial que explodiu... Ah, isso do vídeo? Ah, sim, desculpa. Até o teu não sujo. Então, esse vírus... Pode abaixar um pouquinho? Pode abaixar mais? Pode deixar só um pouquinho aí. Então, é isso. Então, essa nave, ela foi para o espaço, ela acabou explodindo, foi uma nave russa. Essa é uma história verídica que a gente acabou aproveitando no roteiro. E quando ela retornou diversos fragmentos dessa espaçonave para a Terra, ela acabou trazendo esses vírus alienígenas. E assim caiu, e no Brasil caiu, aqui em Salvador, nas redondezas ali do Parque Tecnológico. E acabou infectando toda a população. Então, o personagem, ele tem um tempo que a gente dá como 24 horas dentro do jogo. E ele já começa o jogo infectado. E ele tem uma roupa especial que é trabalhada numa tecnologia dentro lá no Parque Tecnológico. E ele tem que ficar descobrindo diversos equipamentos para desenvolver um equipamento para que ele consiga desenvolver a cura. Esse jogo, a gente tem testado, a gente começou a testar na primeira versão do Oculus Rift. De lá para cá, a gente teve que mudar muita coisa, porque cada versão, o código muda. Tanto a ferramenta quanto a engine. Quem aqui é programador e conhece a Unity? Muita gente, eu gostei de ver. Então, da primeira versão do Oculus até agora, que a gente já está com a última versão, praticamente a gente mudou tudo. Porque o Oculus mudou a resolução, mudou muita coisa também da engine, que mudou de programação. Algumas funções de modos de movimentação que fazia para o Oculus, o DK2 principalmente, no CV1 já não funciona. A resolução do Oculus também muda muita coisa para quando você vai apresentar o jogo, a configuração na visualização muda. Então, a gente praticamente tem que mudar o jogo todo. Esse jogo, a gente, a pretensão dele, primeiro é lançar ele no modo single player, e depois desenvolver a versão multiplayer. Esse é o personagem principal. Ele tem esse esqueleto aí. E, como eu falei, ele está infectado e ele tem que correr contra o tempo para descobrir essa cura. Ele, no decorrer do jogo, ele tem que ficar conversando com outros personagens. Lógico, não aparece na frente dele, mas é como se ele estivesse conversando com um personagem em outro país, que alguns países na história já descobriram essa cura. Já descobriram. Estou na frente de vocês aqui. E, a partir daí, ele vai tentar resolver o problema do equipamento e ele conseguir resolver a cura na região. Esse é o parque tecnológico, lá do jogo, que está modelado. As primeiras fases, ele passa nesse ambiente. Aquela casa lá é um condomínio que fica perto. Não estou dizendo que é nenhum condomínio daquele de lá, não, mas é um condomínio de casa que fica perto, lá das redondezas do parque. E a gente está estudando a ideia de fazer mundo aberto. Porém, para o óculos, tem uma certa dificuldade em fazer por conta de comandos e controle. Esse é o cangaceiro de Badog. É Lino, o nome do personagem. Lino, o cangaceiro do Badog. Esse foi o primeiro teste de um produto, onde eu pude conceituar e testar o mercado. Eu fiz esse projeto, o conceito dele, na verdade, começou em 2010 e foi numa brincadeira de amigos. Ainda no Senai, a gente tinha um grupo de Counter Strike, com certeza alguém jogava em grupos também. E a gente resolveu criar times. E aí o nosso time, eu falei, vamos fazer o nosso time cangaceiro de Badog. Aí eu construí esse personagem, acabou que o grupo foi se perdendo, aí a gente separou os grupos, aí foi mudando de jogo, já estava jogando FIFA, aí já não tinha mais nada a ver. E eu comecei, como já estava desenvolvendo jogos no Senai, eu comecei a trabalhar esse projeto. Depois do Senai, eu montei uma outra empresa, chamada Soterotec, junto com uns parceiros ainda do Senai. E alguém conhece? Acredito que sim, mas o GamePolitan. Muita gente já foi. Então, acredito que você já deve ter visto a movie lá, porque a gente está... Quase todos os eventos, praticamente, a gente participou. Então, a gente levou esse... Acho que foi o primeiro no parque de exposições. No centro de comissões, desculpe. O primeiro evento lá, o Ricardo, ele estava procurando empresas que desenvolvia games. E aí ele entrou em contato com a gente, a gente estava desenvolvendo esse projeto, o primeiro protótipo do projeto. E no período, também desenvolvendo um simulador para a indústria. E a gente acabou levando esses projetos para lá. Nesse momento, foi uma repercussão muito grande. Foi a mídia do Brasil inteiro entrando em contato. Foi uma movimentação que a gente teve que começar a frear para conseguir produzir no estúdio. Então, daí eu comecei a perceber que o mercado estava começando a ter um movimento bem interessante. E, de repente, era um nicho de mercado bem legal para tentar desenvolver jogos comerciais. A partir desse projeto, a gente começou a desenvolver outras tecnologias para outras empresas. Mas, em 2013, eu montei a MUVI. E acabei participando de um edital no Parque Tecnológico da Bahia. E, através desse edital, a gente entrou lá no Parque Tecnológico com a MUVI. E, depois de um tempo, acabei desligando outra empresa. E, atualmente, estou apenas com a MUVI lá no parque. Esse é um jogo chamado A Carajé versus Hambúrguer. Esse a gente já levou também algumas versões para alguns eventos, para fazer testes. A gente tem feito alguns testes lá também no estúdio. E esse é um jogo que a pretensão dele é, primeiro, fazer a versão mobile. E, depois, fazer a versão PC. E, depois, tentar chegar nos consoles também. O engraçado desse projeto é que, quando a gente levou no primeiro evento, tinha um grupo de São Paulo. Acho que, com certeza, conhece o A Carajé. Você conhece o A Carajé, você não é da Bahia, mas conhece. A Pernambuco? Ah, não. Está por aqui. Aí não vale. E aí, ele veio questionar. Por que a Carajé versus Hambúrguer? Que, na verdade, esse ainda é o nome do projeto. A gente tem um nome do produto que ainda vai sair. Só que o que acontece é que o A Carajé... É porque é um jogo comercial. E, quando fala A Carajé, as pessoas, quando falam, pensam, pô, levar esse jogo lá para fora, as pessoas não vão entender, não vão conhecer. Mas o Hambúrguer é conhecido lá fora. Então, o Hambúrguer tem muita referência. Então, de repente, já é um gancho para a gente levar mais ainda a cultura do A Carajé e essa cultura regional. A gente não conta a história de A Carajé ou a história do cangaceiro e assim por diante. A gente traz elementos para compor um conto fantástico. Aqui, a gente tem dois personagens. Cada um tem um exército. E o jogo tem um modo multiplayer e single player. Você escolhe o exército do A Carajé ou o exército do Hambúrguer. Cada um tem uns personagens bem caricatos que a gente está desenvolvendo. Por exemplo, o A Carajé tem um personagem que é o Vatapá, o Caruru, o Vinagrete e assim por diante. O Hambúrguer tem o Picles, a batata frita e assim por diante. O Tomate. Tem vários personagens que entram na trama do jogo. Conhece o Vita? Ah, legal, legal. Ele trabalhou nesse projeto também. E sim, aí a gente está com uma versão levando para alguns eventos. A gente estava até pensando em trazer para aqui, mas como é o momento que a gente está montando, ampliando o estúdio, e a gente está com uma movimentação um pouco corrida lá. Então, não deu nem para preparar muita coisa, nem para trazer para aqui para o evento. A gente estava pensando em trazer esse e o M1 infectados, que era com óculos. Esse projeto, a gente quer lançar ainda, esse é o primeiro que a gente quer lançar, antes ainda do M1 infectados e do cangaceiro de badog, porque ele é o que está mais evoluído em relação aos outros. E por conta também do M1 infectados, a gente está começando a levar para uma outra linha de mercado, que a gente percebeu que, por conta da gente já ter levado para o mercado de outro tipo de entretenimento, que é de eventos, a gente está trabalhando uma versão agora para eventos do M1, e para depois trabalhar uma versão comercial para ser vendido esse projeto. Aqui é um videozinho, esse protótipo foi do Semana Nacional de Ciência e Tecnologia lá no Senai. Então, ele ali está jogando, acho que ele tem na outra tela lá também. Então, o jogo basicamente são duas bases, é o jogo de estratégia, e você tem um time de um lado, o outro time está do outro, você tem que traçar as estratégias por caminhos, por força de personagem, acho que ele vai mostrar a tela de cá que está melhor para visualizar. Força de personagem, então tem diversos elementos que, se você jogar errado num jogo de estratégia, você sabe que pode perder. Tem outros recursos que você avança no jogo, cada vez que você avança e ganha um território do seu adversário, você pode criar barreiras para quando ele retornar nessa base, caso ele ganhe a base de volta, porque esse jogo, ele começa no meio. Então, é um jogo que a gente tem estudado essa mecânica, essa foi a primeira versão. A gente tem estudado essa mecânica e está ficando bem legal. Ele é um jogo que começa no meio, então, é tipo um cabo de guerra. A partir do momento que você vai ganhando as bases, você vai avançando até chegar na base do chefão lá, do boss, que é o, digamos, estou jogando com a carajé, e eu avancei, consegui chegar na base do hambúrguer, e no final tem esse duelo, se eu ganhar para ele, eu ganho o jogo. Então, é um jogo que pode ficar levando, depende de como vai ser traçar as estratégias. Então, ele pode levar muito tempo, a gente tem como definir qual o tempo do jogo. Esse é um jogo que se chama Deuzica. Alguém já viu? Jogou aqui, não? Quem a gente trouxe aqui também no evento? Alguém jogou? Você estava no estande, não foi? Jogou esse, não? Só quis saber de Asa Delta, não é, cara? Porra! Esse jogo a gente criou, e a gente fez uma parceria com o governo do Estado, ano passado, na campus, e a gente trouxe aqui para apresentar para as pessoas, uma tecnologia que passe um conteúdo, passe uma informação. Ele, basicamente, você avança no jogo através de conteúdo. Então, ele estava até disponível no Facebook, a gente acabou tirando, porque a gente vai ter que tirar as marcas que estão nele. Mas, basicamente, você avança no jogo com conteúdo. E esse conteúdo é sobre a dengue, a zika e a chikungunya. Então, é um jogo educacional, é um jogo social. A gente chama ele de um jogo socioeducacional. Deixa passando o vídeo aí para vocês verem um pouco. Ele tem um personagem chamado Maria, que é essa daqui, ela é uma cientista. O jogo, ele passa na casa do personagem, que esse personagem diz que ele está com aquela roupa ali, mas ele tem essa roupa, que é um traje especial. Ele diminui para um tamanho, onde ele consegue ficar do tamanho de um vírus. E ele entra no organismo do mosquito. A partir desse momento que ele entra no organismo do mosquito, que ele começa a fazer uns estudos no laboratório, acontece um problema, um defeito no traje dele, e ele não consegue mais voltar para o tamanho normal. E, para piorar, o mosquito ainda sai, foge do laboratório, e aí vai para o quintal da casa. É no quintal da casa que ele tem diversos obstáculos, como o lixo, né? Tem garrafas com água, pneus e assim por diante. E aí ele tem que passar por esses caminhos, ele não pode bater nos lixos e assim por diante. E são seis fases o jogo. Cada fase ele tem um conteúdo educacional também, que é passado. Tem as cutscenes. Alguém sabe o que é cutscene? Dentro do jogo? Pronto. Para quem não conhece, a cutscene é aquele filmezinho que ele contextualiza o jogo, né? Então ele vai passar todo um conteúdo antes, você vai assistir, e depois ele lança um problema e você entra no jogo para resolver. Aqui é a versão do jogo mobile. Testando. A gente tem ele já na versão mobile, na versão PC e na versão Facebook. E aí você ganha moedas, você tem um drone que você... Ele aparece em alguns momentos do jogo onde você pode pegar esse drone e mudar alguns tiros, ter um campo de força e assim por diante. Nesse momento da chuva, se ele cair em uma poça d'água, ele perde. Então ele entra no jogo com três vidas, né? E a partir do momento que ele vai perdendo as vidas, quando ele perde todas as vidas, ele pode continuar no jogo, através de um quiz. Respondendo a pergunta correta, de forma correta, ele avança no jogo. Perdeu, volta para o início. Uma outra coisa que a gente está fazendo agora no jogo é revisando todo o conteúdo. Teve algumas coisas da Dengue e da Chico Gunha que mudaram. E como a gente já tem um certo tempo que fez a consultoria do conteúdo, a gente está revisando ele agora também. E a ideia já é lançada, até porque o jogo já está pronto. E a gente já fez algumas campanhas e agora a ideia é já lançar nas lojas de aplicativo para o pessoal, para vocês poderem jogar à vontade aí. E aí me perguntaram, o que me motivou para investir nesse mercado? É um mercado que não é tão simples. Alguém já trabalha nesse mercado aqui? De games, de animação, eu sei que tem. De games, como empresa. Como empresa. Então deve saber das pedras que existem no caminho. Então é um mercado que não é tão simples. A gente vê aí números muito expressivos. Mas não é tão fácil alcançar, chegar nesses números. Você tem aí o mercado brasileiro, principalmente, que é um dos maiores consumidores de games do mundo. Porém, a gente tem também um dos piores consumidores. É uma contradição. Somos um dos maiores e somos um dos piores. Um dos piores porque o brasileiro tem a fama de querer tudo de graça. Ele não gosta de comprar. Isso vem lá de fora. E outra que quando adquire esse produto de graça, ainda fala mal do produto. Então, eu tive algumas coisas desse tipo com o cangaceiro, quando eu lancei, que as pessoas começaram a falar mal, porque era um conteúdo regional. Ah, você está endeusando um cangaceiro, e assim por diante. Algumas pessoas, inclusive nos eventos, começaram a falar. E depois a gente foi mostrando que não era nada disso, que a proposta do game não era apresentar o cangaço, e assim por diante. Era apresentar, lógico, a cultura que está ali embarcada no projeto, mas levar um conteúdo nacional e regional para um produto nosso aqui, feito no Brasil. E aí passou aqui o sonho. Acho que uma das coisas que me motivaram, principalmente, de início, foi o sonho. Ainda no interior, eu sou de Santenez, no interior da Bahia, então vim para aqui com 17 anos. E lá, a gente não conhecia... Nesse período, a internet ainda era aquela discada, então, o negócio para conteúdo você quase não tinha. Então, era meio complicado. Hoje a gente tem uma facilidade muito grande. Então, o sonho que me motivou de início... Eu não sabia ainda que era isso que eu queria fazer, mas eu sabia que era algo ligado à arte, porque eu sempre tive essa parte artística muito aflorada. E aí eu comecei a criar algumas oportunidades. Eu comecei a criar essas oportunidades fazendo o quê? Pesquisando, conversando com as pessoas. Nesse período, não tinha eventos como a gente está aqui hoje. Mas eu conversei com muitas pessoas. Fui para algumas faculdades, professores, colegas que jogavam, que também estavam interessados em começar a desenvolver. Mas o período era muito pouca gente. A gente conversava em desenvolver, mas a gente não conhecia as ferramentas. Na verdade, nem existia essa facilidade de ferramentas que a gente tem hoje, que abriu esse mundo índio, desenvolvimento. Então, daí eu comecei a fazer uns cursos, conversar com pessoas, e surgiu essa oportunidade no Senai, no período em 2006. Foi onde eu entrei para ser um artista conceitual num projeto de um game que ia ser desenvolvido, que foi o que eu falei do livro dos sonhos. Mas aí eu já tinha esse lado empreendedor e gestor, acabei virando coordenador desse projeto. E aí, de lá eu pude ficar cinco anos no Senai, desenvolvendo outras tecnologias. E aproveitei muito bem essa oportunidade, que eu fiquei no Senai. Antes do Senai, eu fui para algumas outras empresas, só que não era ligada a esse mundo. Uma era mais voltada para o lado gráfico, outra era mais voltada para o lado artístico, musical. Apesar de eu ter esse lado musical também, mas não era o que eu queria no momento. Então, eu comecei a buscar realmente investir nesse mercado. E no Senai, eu meti a cabeça mesmo a fundo para estudar. Então, eu trabalhava de dia, estudava à noite, trabalhava de dia, estudava à noite. E assim foi. E daí eu comecei a perceber o mercado. Comecei a procurar alguns clientes. Então, mais ou menos, no final de 2009 para o início de 2010, surgiu um cliente, onde eu já estava desenvolvendo tanto no Senai, e já fazendo algumas produções fora. Surgiu um cliente onde ele queria fazer um simulador para a indústria. Não tinha nada a ver com games, assim, diretamente, mas era a tecnologia dos games. O simulador é chamado Sirius Games, a categoria. E aí eu percebi que tinha um mercado diferente desse dos jogos comerciais. Eu poderia trabalhar tanto com jogos comerciais, mas aí eu fui descobrindo, já tinha descoberto os jogos educacionais, lá no Senai. E os Adver Games, os Sirius Games, e assim por diante. Então, eu percebi que tinha um mercado gigantesco. E a partir desse momento que o mercado foi crescendo, hoje a gente vê os e-sports, os youtubers, produtos para quem trabalha com lojas. Então, é um mercado que está muito aquecido, realmente. E tem um campo muito vasto para ser explorado. O próprio cinema. O cinema hoje já trabalha junto com a produção de games. Na verdade, hoje não já de um certo tempo. Então, a produção do game hoje já é em paralelo, até para diminuir o custo. Ela já é em paralelo com a produção do filme. Então, percebendo essa necessidade de mercado, a gente abraçando essa oportunidade. Acabei em 2010 saindo do Senai e comecei a trabalhar nesse mercado. Foi uma experiência muito interessante, porque as ferramentas não eram como a gente tem hoje. A Unity facilita muito hoje a vida. Na época, a gente trabalhava com a Torque Engine. Alguém conhece? A Torque morreu mesmo. Ninguém conhece a Torque? Pô, salvou, cara. Valeu. O pessoal estava dizendo que era mentira. Então, na época, a gente trabalhava com a Torque Engine. A Torque era... Todo o caminho para desenvolver um personagem, na verdade, para programar um personagem, era muito grande para colocar esse personagem dentro da Torque. No Unity, não. Você tem uma facilidade gigantesca de trabalhar com os personagens, animação, configuração de botões e assim por diante. E isso facilitou também muito para a gente. Só que nesse período que a gente começou a trabalhar com o simulador, a gente começou a trabalhar com a Unreal. E tinha uma ação desse simulador que não tinha na Unreal. E a gente teve que criar um plugin. Mas isso foi muito legal, porque esses desafios que acontecem nesse período do desenvolvimento é que faz crescer. É que você começa a buscar recursos para você resolver os problemas. E assim eu comecei a ficar... Virar um expert em buscar resolver problemas, resolver problemas. E, graças a Deus, hoje eu não sinto dificuldade de desenvolver nenhum tipo de projeto. Lógico que tem toda a sua dificuldade, mas eu já conheço muitos caminhos. E aí é onde eu digo, se vocês querem entrar no mercado de games, comecem a testar. A semana passada eu estava na Unim lá, dando uma palestra e percebi os jovens. Acho que eu me vi muito ali no momento que eu queria conhecer e entrar nesse mercado. Apesar de naquele momento não ter muita informação. Eu me vi em muitos daqueles. O entusiasmo, a vontade de buscar. E as perguntas, como buscar, como fazer. E eu digo, é fazendo. Você tem que pesquisar, estudar muito, porque é uma área que exige muito dos profissionais. Não só por conta da empresa em si, mas por conta de desenvolvimento mesmo. Um simulador, por exemplo, no período do Senai, a gente desenvolveu um simulador onde as tecnologias não existiam. A gente tinha que ficar buscando, estudando. E era todo dia uma descoberta. Então, isso foi um crescimento muito grande. E eu sempre digo também que o currículo do profissional, de games principalmente, é o portfólio. A gente olha muito para o currículo do profissional, mas o portfólio é o que chega primeiro. É o que você já desenvolveu. É a tua habilidade. Lógico que depois tem todas as variáveis que a relação interpessoal e assim por diante. Essa foto não está dando para ver direito. Minha foto mais bonita, de chapéu de cangaceiro. Que negócio é esse? Bom, e aí nesse mercado comecei a ter aqueles estalos. Aquele day one. Quando comecei, pô, falei... Vi aquele personagem cangaceiro e aí surgiu a ideia. Vou construir um game. Na verdade, primeiro pensei em uma animação. Mas já estava tão envolvido naquele mundo dos games que eu falei para criar o personagem cangaceiro e vou fazer o lino. E aí comecei a criar os outros personagens, que é o Piaba, que é o calangozinho que anda com ele. Ele tem uma moto lá, que é um monociclo, na verdade, que o calango anda com ele lá pelo sertão, em algumas aventuras. E o antagonista da história é o Carcará. Ele é um feiticeiro que, até ele roubar a fonte das águas da Deusiara, o sertão é florido, tem água em abundância e assim por diante. Parece uma floresta amazônica. Mas aí o feiticeiro Carcará consegue roubar essa fonte das águas e aí cria toda a seca no sertão. A origem da seca no sertão, no jogo, é essa. Então, é como eu falei, a gente não conta uma história do cangaço, não é nada disso. Mas é um produto que a gente quer lançar para fora do mercado. E esse é um desafio. Como lançar um projeto que tenha um tema regional e que ele não fique tão regionalizado e que a gente consiga levar isso para outros povos, outras culturas conseguirem entender. Da mesma forma que a gente pega um produto externo e absorve e a gente entende, é porque eles trabalham esse produto para cada região. Então, esse é um desafio que a gente tem levado para os projetos, até porque são projetos que a gente quer realmente testar, ver como ele vai se comportar fora do Brasil. A gente já sente uma certa dificuldade de aproximação quando a gente fala cangaceiro. Eu estava em Brasília, numa apresentação, e aí eu apresentei Lino, o cangaceiro de Badog, do Badog. Aí tivemos algumas perguntas que... Badog? Qual que é Badog? Tem muita gente aqui que conhece por estilingue, bolandeira, assim por diante, tem outros nomes, né? Na verdade, a gente descobriu diversos nomes, mas na minha região era Badog. Então, a gente fez uma pesquisa e também identificou que o Badog era mais conhecido. O Badog e estilingue. O Badog e estilingue. Mas o Badog ficou mais... Sonoricamente ficou melhor. E a gente colocou o cangaceiro do Badog. E foi no momento que eu comecei a trabalhar esses personagens e começou a ter outros... Para quem é de criação aqui, não é, Jamile? Quando a gente pensa uma coisa, começa já outra, 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 e assim por diante. E aí, no momento que eu pensei nesse personagem, veio um mundo de possibilidades. Aí veio a cara de Javesenburg, o Deuzica. Na verdade, antes ainda veio o M1 infectados. E tem diversos outros que estão lá ainda engavetados para serem desenvolvidos, porque a gente tem trabalhado esses projetos junto com outras tecnologias que a gente desenvolve para outras empresas também. Esse é um mercado muito interessante porque a gente... Algumas pessoas até perguntaram se vocês trabalham muito com edital, esse tipo de linha de mercado. A gente fala não. A gente resolveu tentar ir para uma outra linha e tentar um outro nicho de mercado. Não que a gente vai descartar essa possibilidade, mas que é uma pretensão que a gente está começando agora. O nosso modelo de negócio, nosso modelo de mercado foi justamente atacar o mercado com o desenvolvimento e com os produtos. A gente tem tido um retorno já com os nossos produtos, o Deuzica e o M1 infectados. Esses que a gente não lançou ainda. A gente ainda, lógico, tem que finalizar os projetos, testar bastante ainda e ver como vai fazer esse lançamento. Mas a gente tem tido todo um retorno até hoje da empresa através de projetos que a gente desenvolve para outras empresas. E para quem quer entrar nesse mercado, eu digo que é um mercado muito interessante. Porém, é um mercado muito difícil. Porque quando as pessoas se procuram para desenvolver um game, elas estão na cabeça daquele game do Calf Duty, dos games da Blizzard e assim por diante. Só que não entendem que para um projeto como esse, ele leva uma cifra astronômica e uma quantidade de profissionais de 300 a 500 profissionais em um projeto desse. E a nossa realidade é outra. Eu sempre digo que eu gosto muito de assistir palestras que falam muito da minha realidade. Eu gosto muito de assistir outras palestras, mas eu gosto muito de assistir as palestras da minha realidade para entender como está funcionando o negócio do meu colega. E desde 2007, que eu venho dando palestras e venho ouvindo algumas palestras também, eu percebo que as minhas dificuldades e os meus desafios quanto empresa nesse mercado que vem surgindo ainda no Brasil, o mercado, ele teve uma ascensão bem interessante, mas isso foi em âmbito nacional. E é normal, é comum com qualquer mercado, ele subir, se aquecer e ele estabilizar. Acho que esse é um dos melhores momentos do mercado de games, porque ele começa a ter uma maturidade, saber onde estão os caminhos. Logo o mercado, quando ele começa, ele começa meio displicente, as pessoas ainda não sabem o que querem, não sabem onde buscar as informações. E para quem está iniciando, isso é um desafio muito grande. Então, quando eu comecei lá em 2006 e até pouco tempo, era um desafio muito grande levar um projeto para a empresa e tentar vender esse projeto. Hoje, de mais ou menos um ano, dois anos para cá, essa realidade está mudando bastante. A gente tem levado projetos, as empresas têm procurado mais desenvolver projetos. Outras tendências de mercado como a própria cinema têm buscado muito para fazer projetos de games em paralelo com as produções de animação. E isso é um mercado que é muito interessante, porque fortalece não só o mercado de games, mas também o mercado da animação. Os dois têm uma linha de desenvolvimento muito próxima, apesar de ter um roteiro que ele trabalha de modo em tempo real e o outro não. E aí foi que eu comecei realmente de alguns anos para cá que eu comecei a entender melhor esse mercado. Veio que já estou desde 2006 para cá, mas vamos botar de três anos para cá que eu comecei a entender melhor. Mas eu digo também porque as pessoas começaram, a indústria começou a entender melhor esse mercado. E eu botei aqui desafios. Uma das coisas que a gente não pode faltar, quem quer entrar nessa linha de desenvolvimento é saber que você tem que superar os desafios. Porque a gente tem desafios com tudo, com profissionais, muita gente que já, hoje já tem muita gente que já está mais capacitada, mas ainda precisa de mais escolas, mais instituições. tem alguns cursos que eu estou vendo abrindo aqui em Salvador, isso é muito interessante, que há pouco tempo não tinha. Então, essa capacidade de criar também. Uma das coisas mais valorosas nos projetos é a criação. Não adianta você ter um projeto muito bem programado se ele não tem uma criação, um game design, um roteiro, um gráfico que ele vai ser bem apresentável para o cliente. A inovação. Inovação não necessariamente quer dizer que tem que ser algo novo. Recentemente, um rapaz perguntou estou pensando em criar algo novo para inovar. Inovação não necessariamente é algo novo. Inovação, você pode pegar algo que já existe e botar de uma outra ótica, uma outra visão, com uma outra função. Buscar novidades. O mercado está cheio de novidades, principalmente nos games. A gente tem falado muito das mulheres nos games. Lá na Unime, levantaram uma bandeira bem interessante. E é interessante realmente ter as mulheres nos games. Porque as mulheres são o maior público, a maior consumidora de games do Brasil. Não são os homens. Isso por conta dos jogos mobile. e porque as mulheres gostam muito desses jogos casuais. O homem gosta de jogo de tiro, de futebol. Isso exige um outro tipo de recurso. Você ter no celular é um jogo muito mais prático e rápido de você jogar. E o público feminino é bem superior ao masculino. O espírito inventor. um exemplo é esse jogo ou a cara de Aves Hambúrguer. Quando eu comecei a conceituar esse projeto, eu queria algo que eu não encontrasse muito nos jogos que eu já... Eu não sei se tem. A gente fez uma pesquisa e não encontrei. Como eu falei, o jogo começa no meio. Ele não começa do início, da ponta. Ele começa no meio e você vai meio que um cabo de guerra. Então, a gente tem feito alguns testes e está tendo uma aceitação bem interessante. o entusiasmo nos games e cinema. Isso é algo que não pode faltar. Acredito que quem está no mercado de games com certeza gosta muito também do mercado de cinema. São linhas de desenvolvimento muito próximas uma da outra. Passou? Não tem nada não. Ah, depois daqui acho que o rapaz não tinha colocado a mensagem. E com isso tudo, como eu falei dessa coisa de buscar desenvolver jogos comerciais, eu percebi um mercado que até para iniciar ficaria muito mais prático, que foi desenvolver para outras empresas. Assim como tem profissionais que freelancem que desenvolvem para outras empresas aqui e fora do Brasil, eu percebi que para mim era um mercado muito interessante porque a gente tem uma linha de portfólio muito grande. A linha de desenvolvimento para quem trabalha com games é muito grande também. Porque você tem os simuladores, a realidade virtual, a realidade aumentada, os serious games, os adver games, os jogos educacionais. Então, os jogos educacionais no Brasil é o que tem mais força. Os jogos comerciais ainda estão engateando, mas no Brasil é onde você encontra mais mercado. Aqui, só algumas tendências que eu trouxe aqui para mostrar para vocês. Tem muitos outros projetos. Aqui, quem conhece o Museu PRVG e Caribe, alguém já foi? Tem que visitar. Já foram lá? Então, a gente desenvolveu algumas tecnologias, inclusive realidade virtual, que a gente botou essa exposição toda em realidade virtual. Esse foi um adver game que a gente criou para um cliente. Então, perceba que existe mercado. Ele conta, na verdade, ele não conta a história da empresa, mas a gente pegou todo o histórico da empresa, as missões, valores e a gente gamificou. Então, é um formato de gamificação. Esse é um joguinho de realidade aumentada que a gente tinha, a gente fez algumas campanhas, alguns eventos e a gente fez um jogo e levou. Isso é uma das possibilidades também bem interessantes para o mercado, para quem desenvolve. E esse é um jogo, na verdade, esse é um projeto, não é um jogo, mas esse foi desenvolvido para o Sebrae, onde a gente colocou 20 óculos de realidade virtual e um treinamento para empreendedores de mini mercado. E foi uma experiência bem interessante. onde a gente pôde testar mais ainda essa ferramenta e a tecnologia, modo multiplayer e assim por diante. E no formato de um curso. Então, levando conteúdo, tudo isso de forma gamificada. Então, ele passava desde o início da abertura de um mini mercado, de um empreendimento, é um empreendedor que vai fazer o curso, até o final. aí tem conteúdos de marketing, de arrumação de gôndolas, já? De gôndolas, de produtos, conteúdo de financeiro e assim por diante. Tem tudo dentro desse projeto. Cinco minutos, não é? Abre para perguntas. Alguém quer fazer alguma pergunta rapidinho? Boa tarde. Queria agradecer primeiramente por compartilhar. Eu gostaria de saber quantos profissionais e seus cargos e quanto tempo demorou para produzir tanto o Acarajé como o Deucica. A gente tinha o todo para os dois projetos 17 pessoas. Três fora daqui, hoje ainda tem dois em São Paulo e um em Pernambuco. E no projeto hoje tem três pessoas daqui. E essas três que não estão diretamente no projeto. Mas para essa parte de desenvolvimento foram 17. Nos dois. Porque não dá para você ficar com tanta gente num projeto só. A empresa precisa mover e o que move a empresa é a receita. Boa tarde. A gente levou mais ou menos sete meses no M1 infectado. Isso porque a gente mudou. Quando mudou o óculos mudou muita coisa. Isso na primeira versão. E o Acarajé foi seis meses no máximo. Depois, na outra versão que já foi multiplayer, que aí levou mais tempo do Acarajé. e hoje a gente está trabalhando com o M1 com a versão do DK1. O CV1. DK2 é o outro. Vamos lá. Boa tarde. Meu nome é Marcelo. Também sou desenvolvedor de jogos. Já aliviou em algum lugar. Não estou lembrando de onde. Pode ser em algum evento. Recentemente teve um game indie brasileiro que saiu para o Switch, que foi o Dandara. E você estava falando sobre inovação. Uma das ideias que eles fizeram é pegar um personagem regional nosso, que é uma mulher negra que teve influência na revolução da escravatura e tudo mais. E eles fizeram uma mecânica nova de game que é um jogo indie mas em vez de você andar com boneco você anda por plataformas. Só que aí eles adotaram uma outra estratégia de game. Eles dublaram o game, eles legendaram o game em inglês primeiro. Eles conseguiram público lá fora. Aí conseguiram apoio da Nintendo, publicaram esse jogo e hoje esse jogo faz parte do calendário deles. Eu queria saber se você tem alguma dica de alguma outra estratégia que a gente possa usar para desenvolver games indie com temas regionais ou não regionais mas que saiam do Brasil pelo menos para a gente poder atingir esse mercado e daí conseguir participar da fatia. Porque a gente joga muito mas quando a gente produz é muito difícil as pessoas até enxergarem o nosso jogo como um produto rentável. Eu sempre digo que desenvolvimento de game não existe é igual bolo ou na verdade não é igual bolo porque bolo tem uma receita e os games ele não tem receita de sucesso. É igual música você não tem como saber diretamente. Tem aqueles modelos já tem aqueles modelinhos que você sabe que ali pode encaixar no mercado mas você não tem aquela certeza 100% de como você vai chegar. E utilizar cultura é algo muito difícil porque o mercado lá fora ele não está habituado a isso. então uma das coisas mais caras num projeto de game você sabe o que é? É o marketing. Às vezes tem projetos de games que ele leva a ter 70% do orçamento de um projeto. Então às vezes o projeto não é nem tão bom mas se a empresa investir muito em marketing e ele começar a pegar porque a propaganda de boca em boca também ela é muito forte. E aí depende muito de como vai fazer essa estratégia. E a forma de você traçar um público-alvo e trabalhar um personagem cultural depende muito da sua proposta. Se você quer levar um conteúdo cultural ou se você quer levar apenas uma proposta comercial com um conteúdo implícito ali no meio cultural. Exemplo, o cangaço de badote como eu falei ele não tem não fala do cangaço nada disso mas se passa no sertão o personagem principal é um cangaceiro tem personagens que são fantasiosos como o próprio feiticeiro Cacará que ele é um mutante dessa ave de rapino do sertão e a história não tem nada a ver com os elementos porém a gente tem uma preocupação muito grande também porque quando a gente fala de cultura tem que saber muito trabalhar em cultura com elementos culturais não só culturais mas com outros tipos de elementos homofobia o próprio racismo e assim por diante são questões que você tem que saber como trabalhar porque você pode dar um tiro no pé sem querer eu conheço alguns casos que na verdade conheço um caso que se não me engano é em Pernambuco não lembro direito mas que eles fizeram um jogo onde tinha um personagem que era o turista que era amarelinho e o personagem que assaltava era de cor negra só que eles a proposta acho que eles foram inocentes e acabou tendo uma reflexão muito negativa tiraram o site tiraram o jogo teve que tirar tudo então tem que ter uma preocupação muito grande para trabalhar com a cultura porque às vezes até a cultura religiosa você pode agredir uma religião se você perceber uma outra questão de você saber levar um conteúdo que não seja digamos que você vai trabalhar uma religião porque é um tema muito complicado de trabalhar não é fácil principalmente porque você vai delimitar o seu público então dependendo do tema que você trabalhar você sabe que você vai ter um público específico para esse projeto então aí depende muito do que você vai querer se você vai querer atingir um público geral se você vai querer atingir apenas aquele público específico aí depende muito do projeto boa tarde meu nome é Davi eu não sou desenvolvedor de games eu desenvolvo eu desenvolvo aplicativos e tenho uma empresa pequenininha de desenvolvimento legal comece mesmo meu filho está internado no hospital tem mais ou menos uns 20 dias eu tive alguns problemas com o acesso da agulha quando você fura várias vezes o braço fica um pouco mais complicado e uma coisa que eu observei é que o medo que ele tem da agulha é muito pior do que a agulha de fato eu tenho uma ideia muito simples de como sanar isso utilizando coisas que você já tem se eu tivesse interesse em conversar contigo sobre esse projeto haveria interesse de sua parte em talvez tocar adiante interesse tem sempre agora como é esse projeto é só é porque já existe um projeto ligado a isso a agulhas com realidade virtual com óculos é uma derivação daqui você que projetou isso já sabe então depois a gente conversa rapaz foi tão rápido que negócio é esse é tranquilo é mesmo rapaz seu relógio de Pernambuco é diferente parece que passou uma hora já boa tarde meu nome é Meivson eu trabalho com games já em uma empresa Oi? é o Neve você? não não eu te quero só de tirar uma dúvida com você porque não desmerecendo os jogos brasileiros já joguei muitos estou completamente viciado em jogos é porque mesmo os brasileiros sendo os maiores consumidores de jogos eles não conseguem produzir um jogo do tamanho que são os estrangeiros isso não acontece só nos jogos eu vou botar um exemplo tem um colega meu que ele há pouco tempo tem dois anos que está morando em Miami e ele trabalhava ele trabalhava comigo no Senai aí eu saí no mesmo período que eu saí na outra semana ele saiu também montou uma empresa eu montei outra só que a dele é na linha de cinema aqui a gente estava fazendo um projeto que utilizava um drone esse drone esse drone aqui era 48 mil reais para comprar aqui no Brasil lá no primeiro mês ele comprou esse drone acho que saiu por 12 mil dólares alguma coisa assim e isso no primeiro mês que ele já estava com a empresa ele levou um ano fazendo outras coisas depois ele tem um ano e pouco com a empresa dele ele comprou um Mac agora lá eu não lembro qual foi o valor que ele me passou mas aqui no Brasil ele me mandou o site e falou dá uma olhada para ver quanto é que está aí 98 mil reais um computador então quando a gente vai falar de desenvolvimento e isso não é só para games eu tenho colegas no parque e outras empresas que a gente conversa muito sobre isso a dificuldade e não é só a dificuldade de você adquirir tecnologias para que você consiga entrar de forma competitiva no mercado também nos incentivos as formas que tem os incentivos no Brasil é muito complicada elas são muito complicadas levam muito tempo para sair um projeto de um colega meu lá do parque também eu falo muito de lá porque estou lá e são meus colegas de vizinhos de empresa ele participou de um edital levou dois anos para receber esse valor quando ele recebeu o valor já tinha um projeto na frente do dele então o dele já não existia mais isso acontece muito lá fora quando você tem um projeto é por isso que tem muita gente que vai lá para o Vale do Silício e assim por diante e tenta investimentos fora porque lá é tudo muito rápido porque o mundo está assim muito rápido e a gente tem todo esse custo tributário se você tem uma empresa você vai sentir muito que você paga cinco meses da sua empresa não é seu você tem um funcionário você paga duas vezes por esse funcionário aí você vai demitir o funcionário você tem multa é uma coisa muito complicada então isso já é uma coisa como eu digo não é só nas tecnologias isso é um modo geral você ser empreendedor no Brasil é muito difícil e quando a gente fala no mundo dos games você exige muita coisa e principalmente tecnologia porque quando você vai desenvolver personagens cenários e quando você começa a trabalhar com esse jogo começa a ficar com uma quantidade de arquivos significante você cada vez mais vai exigir de máquinas equipamento 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 de arte por exemplo você vai comprar uma Cintiq que é uma mesa de desenho uns 24 mil mais ou menos eu não lembro quanto é que está o valor mais mais ou menos aproximado mas deve ser isso hoje 24, 26 mil então é um valor fora da realidade que mesmo assim a gente vai tentando tentando porque tem aquele negócio que a gente é guerreiro não existe nunca mas é muito difícil o brasileiro ele tem uma ele é muito visado lá fora como um dos melhores artistas do mundo um dos melhores criadores do mundo e os artistas lá fora ele tem muito valor mas ele não precisa de tantos recursos exemplo como para desenvolver um game fazer um game como um Call of Duty por exemplo para a gente aqui é um absurdo porque eles fazem com milhões com uma quantidade de equipamentos e de processamento muito além do que a gente hoje tem aqui no Brasil porque se for para adquirir o valor de um projeto desse vai ficar três vezes maior que o deles então de repente eu prefiro você sair fazer isso lá fora e voltar algo desse tipo eu comecei a desenvolver jogos eu fiz já dois projetos um dos projetos dele foi um jogo para Android chamado Recupere o Dinheiro de GDDL não sei se vocês conhecem Recupere o Dinheiro de GDDL baseado naquele escândalo político dos 52 milhões de GDDL e você tem que recuperar o dinheiro dele está na Play Store até e também eu fiz sim e também eu fiz um projeto que foi o remake do jogo do Turma da Mônica em um resgate saiu um remake com um criador francês e aí eu sugeri a ele fazer como fan fan-made mesmo saiu gratuitamente e aí agora eu estou começando a investir em novos projetos para começar uma empresa aí eu queria saber se vocês fazem parcerias no caso porque como a gente está começando agora a gente precisa de programadores etc e seria interessante fazer uma parceria então se tem essa possibilidade eu sempre digo que a gente precisa desde quando eu comecei a sair para dar palestra e assim por diante eu sempre digo que a gente precisa formar pessoas para a gente formar um mercado não pode ser uma pessoa só não forma o mercado e eu recebo muita gente muitos e-mails muita gente trazendo propostas de parcerias e assim por diante e a gente está aberto para isso lógico que a gente vai avaliar o projeto e ver se é interessante ver se cabe no nosso orçamento também porque não é porque a gente é uma empresa e já tem uma estrutura que a gente é uma blizzard da vida não é nada disso a gente vai chegar lá ainda mas a nossa realidade é outra mas a gente está aberto a gente fica lá no parque tecnológico depois deixa o cartãozinho quando quiser manda um e-mail se eu demorar de responder pode mandar de novo que eu respondo outro palestrante não chegou ainda é isso? ah é? então mais uma pergunta? o meu pessoal cansou ninguém quer fazer pergunta maior ali vem pra cá o cara vai levantar a mão de lá vamos apagar esse mico não vem aqui na frente aqui na frente pronto diga seu nome aí e qual a sua pergunta meu nome é Lucas e eu queria saber como usuário desenvolvedor também porque que grande parte dos jogos brasileiros acabam tendo um visual tão infantilizado eu não vejo muito dessa forma assim não você fala por conta de Steam em vários jogos que você você joga muito no Steam é isso? assim se você for olhar o mercado lá fora também é a mesma coisa não tem diferença não é é porque assim você trabalhar com gráficos hiper realistas é o que eu estou falando você exige de máquina exige de qualidade profissional não é é muito difícil você fazer um jogo tem um brasileiro que fez um jogo sozinho com uma qualidade muito boa mas é muito difícil você fazer um jogo com uma qualidade digamos aceitável sozinho é muito difícil você fazer um jogo sozinho porque eu sempre digo programador no lugar do programador e design no lugar do design né e é engraçado que no estúdio sempre tem essas brincadas você é programador design né cara programação então você é programador peraí então é isso assim eu não percebo muito dessa forma a gente a gente lógico a gente tem uma realidade que como eu estava falando que agora os custos para a gente no Brasil é tudo muito alto e não é só de equipamentos para você manter uma empresa é um você não é só o que você deixa é sangue mesmo todo dia quando você monta uma empresa as contas elas chegam elas não ficam esperando você fazer negócio para chegar elas vão chegar elas vão chegando e chega um momento que se você não fizer negócio você tem que fechar mesmo então tudo no Brasil é muito difícil e outra coisa que a gente há pouco tempo que esse boom do mercado dos games começou é muito impulsionado também pela abertura dos softwares da Unity da Unreal a Unreal quando eu estava no Senai era 500 mil dólares para você adquirir uma licença e mesmo assim eu tinha que pagar uns royalties agora é de graça você paga royalties com as vendas e assim por diante o Unity acho que ele conseguiu chegar a um mercado muito bom e ele forçou esse mercado e ele acabou gerando uma abertura de produção muito gigante mas isso em forma em âmbito mundial isso não é só a gente aqui se você perceber o mundo indie e o mundo dos games ele é falado no mundo todo não é só no Brasil então isso não foi um movimento brasileiro esse crescimento dos games foi um movimento mundial e a gente está começando nesse mercado então é comum você ter um mercado que ainda tem jogos com gráfico ainda a desejar uma mecânica e assim por diante porque ainda estão sendo formados profissionais o caminho das pedras ainda estão sendo traçados então até que chegue o momento que as instituições como exemplo o NEB e outros cursos que tem por aí começam a formar esses profissionais e começam a lançar esses profissionais no mercado isso leva um certo tempo então digamos que daqui a mais ou menos dois anos a gente já vai ter uma diferença muito grande porque isso é tudo muito rápido mas pode esperar que você... dá uma procurada que tem coisa boa também não estava nem falando da questão de gráfico é a questão de enredo existem muitos jogos até mesmo estrangeiros que tem um enredo bem elaborado mas não tem muito gráfico um exemplo é o I Am Dead at Sea ele é feito com uma angine familiar RPG Maker é tudo em pixel art bem primitiva mas o enredo é pesado não, não é questão de enredo questão de história porque alguns jogos brasileiros que eu joguei no caso Aritama e A Pena da Arpia até mesmo o Dandara e outros jogos que são brasileiros como o Dabi Hold Studios também que faz um trabalho em Brasília são jogos que pra mim pelo menos no meu ponto de vista tem um enredo um pouco similar um ao outro que acabam sendo bastante genéricos se comparado com alguns títulos índios e estrangeiros entendeu? em relação a conteúdo você fala de roteiro e de game designer a gente já tem algumas produções bem interessantes como eu falei é um mercado que ele está se formando então está todo mundo meio que testando esse mercado e não é tão simples exemplo a Pena da Arpia Aritana eu não lembro se eles pegaram acho que 300 mil para fazer aquele projeto o primeiro para uma produção parece muito mas é muito pouco quando você compra equipamentos pagar profissionais estrutura e tudo mais você consegue fazer o melhor com o que você tem e essa questão de ficar eu joguei um pouco o jogo o Aritana e assim acho que o que acontece é que ele não é muito da linha do jogo que eu gosto é então para mim não foi muito legal a experiência foi mais por conta do meu gosto de jogo não é do jogo em si eu acho que eles conseguiram um resultado bem legal com o jogo e estão no caminho estão fazendo acho que até o outro agora e pelo que eu já vi parece que estão dando uma melhorada é a caminhada mesmo isso é a forma natural que vai evoluindo o mercado e aí tem a questão dos equipamentos que já melhoram a questão da da qualidade profissional do caminho das pedras que você já traçou da linha de aprendizado que você teve para o primeiro que você no segundo que você já não vai precisar passar mais então você já vai aplicar outras coisas então é a tendência do mercado aí melhorando mesmo valeu aplausos aí para o Lucas Lucas acabou foi? põe a cantar uma música aqui agora pessoal valeu obrigado Facebook Jai Souza Facebook da Move é Move Game Studios a gente está lá no Parque Tecnológico da Bahia a gente está terminando a reforma agora do nosso espaço que a gente fez uma ampliação no estúdio e quem tiver seus projetos que quiser conversar para a gente de repente tentar uma parceria estamos abertos e é isso aí boa sorte para os desenvolvedores para os entusiastas e para os gamers também valeu Tchau